E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, que é mais um vídeozinho hoje, trazendo o 60º episódio da nossa saga fazendo a platina de Elden Ring, personagem da vez ele mesmo, nosso querido amado Belo Guguinha de vocês, nível 747, com uma build focada mais na fé e na força, e vamos continuar a nossa saga, no último episódio acabamos de derrotar a nossa querida amada Bela Malene, a chefona mais difícil do jogo de todos os tempos, E já vamos dar uma upada no personagem, porque eu estou com 700 mil runas, e estou precisando dar uma melhorada, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de vitalidade, chegar em 48, e a fortitude em 33, bastante HP para nós hein, está dando diferença ainda? Está dando diferença, acho que quanto mais HP melhor, é, bom, 46 vai, não vamos aumentar tanto assim, fortitude eu vou aumentar para 34, E a mente vai para 17, e a mente vai para 17, está bom assim, aumentar um pouquinho a mana, um pouquinho da estamina, do equipeload, aí tudo dá certo, e vou fazer uma coisa que ficou faltando, no episódio retrasado, onde eu explorei a primeira parte de Alfael, a cidade da árvore sacra, fazer uma coisa rapidinha aqui ó, vamos descansar até de manhã? Vou pegar a outra maldição de Alfobre, cadê as maldições? Eu preciso de 5 dessas maldições de Alfobre, para fazer, para liberar um dos finais alternativos, que não conta para a platina, que é o final do comedor de strume, E no caso está faltando pegar um que está disponível, então vão ter 5 desses maldições de Alfobre, que não tem como você perder, que é o necessário exatamente para você fazer o final, e o outro que dá para perder, é aquele que dropou do arruaceiro, Lembra que fizemos a quest do arruaceiro? E aí pegamos uma maldição de Alfobre? Então dá para perder aquele lá, por isso que a gente acaba pegando 6 né, a outra maldição de Alfobre, está nesse caminho que eu acabei de fazer, E ficou faltando, inclusive, por esse caminho, eu chego lá nos cristalianos, o que me dá acesso fácil, a talismã que eu peguei ali, como é que chama o talismã? É da ferida de Marica né, é o selo da ferida de Marica, que está ali perto já, é lá na parte de baixo, da área, firmeza, dá para chegar lá de uma maneira o tanto quanto mais fácil, Tudo bem então, há muito tempo, ficou faltando, a gente completar a quest do comedor de strume, e ficou faltando também, o esgoto em si, de Lendl, a capital real, Lembrou daqui? Eu praticamente não explorei muito aqui não, hein? Explorei muito pouco, na verdade, não abri nenhum atalho, é, não explorei praticamente, Eu só fiz a parte da quest do comedor de strume, então digo, bora é agora, eu já vou entregar agora as maldições de Alfobre, e explorar o resto do esgoto, Que é uma maravilha essa exploração, eu deixei para agora essa exploração, porque eu acho que combina, é, eu considero bem difícil, A exploração, complicada, principalmente a primeira vez que você está vindo para cá, é um absurdo de dificuldade, Tá aí ele, quanto tempo é meu amigo, ó, Dá para usar a maldição de Alfobre, vamos usar, Tem um belo de um grito agora, Pois é não, ó, Pois é não, ó, E ele dropou a runa de reparo. Runa de reparo da maldição derrotada. Veremos o que isso significa. Já tínhamos uma outra runinha que dropou da Fia, né? A runa de reparo do Príncipe da Morte. Isso aqui faz parte da quest da Fia. Já essa é da quest do Comedor de Strume. Ambas runas liberam variações do final principal, que é o mais fácil do Lord Prístino. Então essa aqui vai abrir a opção lá no final de fazer uma das variações. E essa outra runa que eu peguei agora vai abrir outra variação. Runa repugnante gestada pelo Comedor de Strume. Usada para restaurar o Anel Prístino quando utilizada por um Lord Prístino. A maldição é de onda, durará eternamente. E os filhos, netos e todas as gerações do mundo serão suas pústulas. Se a ordem for contaminada inteiramente, a contaminação não é mais contaminação. E para cada maldição é uma benção amaldiçoada. Bonito isso, hein? Foi uma coisa bonita de se ler, uma coisa bonita de se ver. Está feito, temos a runa. Deixemos guardada esta runa. Será que perderia HP? Não perdi HP. Que milagre. Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe oferecer este humilde presente. Então, a exploração está deste lado. Eu vou fazer o caminho para enfrentar um chefe chamado Mog. Que é uma versão como se fosse uma projeção astral do Mog Win, que tem lá no Palácio de Mog Win. Lembram que chegamos lá já? Então, este Mog aqui vai ser a primeira fase daquele chefe. Uma versão bem mais fácil na realidade. Ah, tem uma coisa que eu devia recomendar aqui para vocês, que é o seguinte, para não se perder nesses esgotos, fazer umas pedras de prisma. Chave de espada de pedra aqui no fundo. Ok, ok. Voltando. Não tem muito caminho. Porque com a pedra de prisma dá para você se lembrar onde é que você já passou. Que é útil, pois. Que o labirinto é real. Aqui é de onde eu vim, será? Acho que aqui é de onde eu vim, né? Ou não? É, da onde eu vim. Então, qual que é a dica? Quando chegar aqui? Servir nos equipamentos. Chegar até a pedra de prisma. Tenho 39, mas dá para fazer mais pedra arco-íris. E vai jogando onde você já passou. Então, se foi o primeiro buraco que eu entrei. E já voltei nele. Foi só para pegar a chave, né? Agora eu venho para... Frente. Que eu ainda não passei. Agora eu vou cair no próximo buraco. Vou cair nos dois buracos. Acabei vindo num lugar... Ainda mais profundo. Vou pegar a galerinha que está... Soltando magia. Vai aparecer mais um. Olha ele. Por isso que eu deixei para explorar agora. Porque essa área tem uma dificuldade bem... Bem avançada mesmo. Sem brincadeira. Essa área é muito avançada. Então, se deixasse para explorar antes... Teríamos dificuldades extremas. Ali do outro lado dessa grade... É onde eu peguei o item. A chave de espada de pedra. Eu vou deixar... A pedra de prisma. Para lembrar que eu passei por aqui. Mais uma aqui. E isso. Para não voltar mais. Bem bolado, bem bolado. Gostei da estratégia. E o buraco que eu caí... Foi exatamente esse buraquinho aí. Então, só me resta... Um caminho. Aqui é para frente. Pô, mas que galera invocada. Os Limezinhos estão nervosos. Essa espada é maravilhosa. Tem esse efeito do camafeu. Que é um efeito vampírico. Eu consigo absorver HP dos inimigos. Lá vem ele. Esse cara é extremamente complicado. Se você não tiver com uma arma boa... Pode ver que vai dar shabu. Pedra de forja 8. Outro! Ah, boa hora para eu testar... As minhas coisas. Chama do gigante. Eu queria testar uma outra coisa. Que é a pedra de Guhrank. Que legal. Pedra de Guhrank é boa. Só que nada é comparado com a nossa espada. Inclusive eu esqueci de... Derrotar o Gary lá. Realmente não tem mais o que fazer. Lá na quest da Milicente. Depois que pega a agulha... De Miquela. Não tem mais o que fazer lá. Em respeito de... Continuação de quest. Já era. Só me resta é... Dar cabo da vida do Gary. Para ele me dropar o Flux Talisman. Que é o talisman... Que aumenta 8%. Do poder dos encantamentos. Vai valer muito a pena. É o único jeito de pegar. E... É o melhor... Talisman para quem os encantamentos... Colocar no lugar de algum aqui. Dos que eu estou... Abri dois atalhos de uma vez? Não, na verdade ali é a continuação. Esse é o atalho que vai para a fogueira. Essa que é a ideia. Ah tá. Esse caminho que eu não fiz. Na verdade eu já explorei... Os esgotos. Só que eu explorei... Um outro lado. Onde teve a catacumba. Cadê a catacumba? É catacumbas de lenda. Já fizemos isso aí. Há muito tempo atrás. Imitação da graça. E dá para continuar descendo. Essa parte parece uma parte da... Terceira DLC do Dark Souls 3. Da Ringed City. Uma parte igualzinha. No final da parte... Da quest do Patches. A gente vai caindo em umas escadas espirais. Desse jeito. Redondas. Quem lembra aí? Quem lembra? É. Pesa de aquecimento. Galera forte. Não se engane. Esse pessoal é forte. Só está sendo fácil. Porque o Char está muito bem upado. Já estamos no nível de Endgame. Com certeza é o nível de Endgame. Bônus de preservação. Embaixo tem o que? Uma bela flor. Pedra de Guhank. Suga bem. Mas nada como um fogo contra flor. Melhor usar a chama conceda-me força. Porque aí aumenta a força. Das magias de fogo. Ei. O que você está guardando aí, hein? Sapo! Rapinhos! Pedra venenosa. Acho que aqui já é a continuação. Pô, sapo. Não brinca. Não, aqui não é a continuação, não. É só... Trollagem do sapinho. Sai! Tem que usar o fogo. Não vai ter jeito. O que? Para, sapos. Poxa vida. Não é brinquedo não, esse sapo. Cinzas de nômade. Tem uma galera nesses esgotos que são esses nômades. Que eles estão possuídos pela loucura, pelo frenesi. São bem difíceis. Dá para usar essas cinzas aí. Da hora. Bem bolada. A única continuação possível é para cá. Ah, não. Chega de basilisco. Toda hora um basilisco. Cara de costa. Porta não abre desse lado. Que é normal. E essa é a hora do maior desafio. Porque esse cara é forte. Extremamente forte. Não vou chegar. Chegando. Isso mesmo. Segura. Tamanho desse HP. Obrigado. Sem teu pé dourada. E ele me trocou algo. Criança Agouro. Isso aí dá para usar. Como item. Consumível. Criança Agouro. O que ela faz? Usa pontos de foco. Para liberar. Aparições. Que perseguem os inimigos. É uma explosão. Legal. Bem legal. Bem legal. Até que tem uma boa variedade desses itenzinhos consumíveis. Está ruim não. O objetivo é chegar. Naquele buraco. Parece que estamos jogando Mario Bros. Eu vou ter que entrar pelo cano. Pelo buraco do cano. Para poder continuar. Que absurdo. Não é Mario Bros. Hein? Não é Mario Bros. Só parece. Mais um atalho. Esse me dá. Para fogueira. Eu vou usar fogueira. Só para recuperar minha mana. Quatro frascos de mana. Vale a pena. Opa. Não tinha te visto. Para chegar ali. Eu vou ter que. Fazer o caminho dos canos. Oh minha. Só esperando para descer. Onde eu explorei. É lá embaixo. Onde tem lá. Lagostas. E tudo mais. Lembram das lagostas? Aconselho fortemente. Usar escudo nessa parte. Também. Ué. Tem gente me atacando lá da frente. Para se defender justamente disso. Esses ataques meio sem noção. Descer para cá. Embaixo tem algo. O que que foi isso? Quase caindo. Ele me acertou quando eu estava pulando. Por isso que eu caí. Caiu. Uh. Pegadinha do Valander. Ele saiu lá de dentro para me derrubar aqui. E tem mais dois só esperando eu cair. É só armadilha mesmo. Não tem nada ali embaixo. Escada atalho. E o buraco do cano está aí. Ufa. Voltando. Onde eu chego? Tinha uma recuperação de mana. Eu estou meio perdido. Confesso que me perdi um pouquinho agora. Tem um gremilizinho bugado ali em cima. Todo esse caminho é para chegar aqui. Tá certo. Passagem secreta? Acho que não tem não. Não me lembro. De ter descoberto. É. Foi um caminho único. A volta era só isso. Mas de onde eu vim? Eu vim daqui? Ah. Me perdi. Olho de yellow. Tá entendendo a exploração? Eu estou quase entendendo. Eu vim daqui. Onde tem as curvas. Tá aqui que eu vim? Peguei a direita? Eu sou subir. Hum. Uma dourada. Sem caminho adiante. Colocar um tanto quanto labiríntico, não. Pelo de foio de a sete. Para cá eu acabo voltando lá no início de tudo. Tem uma escada para eu chutar? Não tem. Não, é só para morrer mesmo. Vou pegar a pedra de prisma de novo. Para tentar usar. Porque vai que eu volto aqui, né? Se bem que eu acho que eu já me achei. Mas... Aqui eu já vim. Toda essa parte para trás está explorada já. Para lá eu já fui. Só me resta voltar pela portinha. Que é... Da onde eu caí. Eu caí desse buraco lá no começo. Seria isso mesmo? É... É isso mesmo. Que loucura. Bom, se eu cair nesse buraco agora. Eu acho que eu vou abrir um outro atalhozinho. Ah, é. Exatamente. Então eu posso vir desde lá da fogueira, né? Onde tinha aquele cara ali. Até a continuação. A continuação está para cá. Sacaram a ideia? Então eu vou voltar lá da fogueira. Para a gente fazer esse caminho. Mais resumidamente. Meu Deus. Mas é normal ficar perdido aqui, pessoal. É... Depois é só se acostumando mesmo. É uma questão de... Se acostumar. Dá para descer tranquila? Será? Não tem dois, não? Não vai vir o outro? Só vem uma vez, os dois? Aquele que dropa... O item só vem uma vez. Aquele mais forte, então. É, para lá não. Tem que vir para cá agora. Perfeitamente. Nesse buraco eu ainda não caí. Ratóvolis. Cuidado com o buraco. Aliás, primeiramente rato. Ou da outra vez eu caí nesse buraco. Só que eu estou curioso para saber o que tem no outro buraco. Só que eu acho que esse buraco aqui me leva para o... Deixa eu ver. Ah, me leva do outro lado. Então esse buraco não é bom. É melhor o outro buraco. Que aí eu já posso abrir a... O caminho adiante. Exato. Muito bom, muito bom. Potes e mais potes. Esse pote é inimigo? Você é um inimigo o pote? Yes. Vamos, galera. Seus filhos potinhos. Pote cerimonial. Nada melhor para o pote estar guardando do que um pote. Aê! O objetivo era chegar... Neste elevador. Agora sim. Vamos enfrentar um chefão bem legal. Bem simpático. Chamado Mog. Como eu disse, né? Ele é tipo uma projeção... Do outro Mog. Esse aqui, ele não toma sangramento. É mais dano físico a fraqueza dele. E... Ele tem uma resistência muito alta ao dano de fogo também. O Mog. Ele é um cara do fogo. Então... Vamos colocar a lança Silúria. Com aquele Power Stance lá. Que a gente conhece. Das duas lanças. Acho que assim vai ficar bem louco. Amuletos. Eu gosto muito desse... Da Tartaruga Verde para recuperar vigor. Que eu fico batendo, batendo, batendo. Correndo, correndo, correndo. E rolando, rolando, rolando. Esse aqui para mim sempre compensa. Esse cara velho de ouro eu coloco depois. Vou trocar pelo Talismã de Espada de Ritual. Aliás, no último episódio aí, que derrotamos a Malenia. É uma dica boa usar o Talismã de Espada de Ritual. Caso você perceba que... Seus golpes não estão sugando tanto assim. Quanto você quer. Acho que ele aumenta 10% do ataque. Quando a HP está no máximo. Então ajuda muito, né? Ajuda por demais. E deixa eu ver. Acho que eu vou colocar o emboimento. Da arma da mão... Esquerda. Físico também. Eu vou deixar de força. Já está de força, será? Está de qualidade? Qualidade 232. Deixa eu ver. 231, 232. Vou colocar os dois e ver ao vivo qual que fica melhor. Esse aqui, qualidade, 509. E... Pesado. 530. Então está compensando mais deixar pesado. Tudo desse jeito. Caminho estilo catacombas. Então, o meu conselho é o seguinte, pessoal. Como iremos enfrentar depois a versão forte dele. Mais forte ainda. Provavelmente nos próximos episódios aí. Nos dois ou três próximos episódios. Vamos enfrentar o Mogwinn. Do Palácio de Mogwinn. Essa aqui é a primeira fase do Mogwinn. Então, se você ficar bastante tempo aqui treinando a esquiva. Vai ser muito bom. Para já ir memorizando. Para ir ficando na nossa cabeça. Como é que esse cara nos ataca. Então vá várias vezes. Treina. Porque vai valer a pena. É legal. Vamos lá. Vou bufar? Colocar só o voto dourado? Tá aí, o bicho. Tá passando aqui. O cara vendendo... Vendendo coisas. Tá me distraindo. Ah, ele solta... Ataques de longe. Tem que ficar esperto. Ó. Garrinhas que explodem depois. Faz um chuveirinho. Quando fizer um chuveirinho, a gente vai para longe. Um chefe bem legal. E assim, dá para fazer ele cair. Nossa, sugou muito isso. Gostou dessa, bicho? Caiu! Passando o carro da Candida na rua. Então, treine bastante. Esse movimento dele. Vai na fé. Tudo acontece. A primeira fase dele é muito mais fácil que a segunda. Então, como ele só fica na primeira fase aqui. É uma maravilha. Passar uma música bonita aqui na rua. Vai dar copyright, hein? O que é que... Menos um chefão. Jal de Ring Garras da Chama do Sangue Pera aí pessoal Vou esperar o carro da Candida dar uma passada Aqui, aí depois eu volto Porque está muito alto o volume Que parou bem na frente da minha janela Só um momento Voltei, voltei Agora sim, num silêncio Ensurdecedor Então O Morgue foi derrotado E é o seguinte Daria para eu ter usado no meio da luta O que? Aquele, nossa Algema de Morgue Funcionaria nele Funcionaria algema de Morgue Esqueci de testar pessoal Liga brevemente, outro ar aprisionado Morgue a terra É esse mesmo né É esse mesmo Funciona da mesma forma Da algema de Margit Lembram que usamos lá no começo Eu acho que vai funcionar aqui Nesse chefe E funciona também no Morgue Lá do palácio Só que só na primeira fase Lá no palácio Então se você quiser usar Estiver Querendo passar mais fácil ainda Dá para chamar Somon também né Tem várias coisas aí Que dá para fazer Firmeza Mas eu aconselho fortemente A você treinar os movimentos dele aqui Da primeira fase De verdade mesmo Vai valer a pena Fica treinando Treinando Você vai ver que quando chegar no outro Vai ser bem melhor Porque esse aqui tira menos dano de você ainda Então dá para você treinar De uma maneira Mais tranquila né Sem ficar morrendo direto aí Que o outro tem um dano muito alto Mais uma graça Encontrada Catedral dos Abandonados E depois Do Morgue Tem um item muito valioso A benção da Tervor E mais um Um talismã que eu curto muito Eu dei uma aposentada nesse talismã né Na versão Na primeira versão Há algum tempo Ele não é tão Tão Mais forte do que o primeiro Mas é mais forte né Deixa eu mostrar aqui Deixa eu tirar minha câmera Para a gente visualizar direitinho Então por exemplo Se eu estiver Sem nenhum desses talismãs Deixa eu ver Meu vigor Espera aí Meu pontos de vida Está 2007 O vigor está 135 E a carga de equipamentos 98.5 Se você usar o primeiro Vai para 2067 144 E 103 Agora com essa versão melhorada Da benção da Tervor E mais um Pula para 2077 146 E 104.9 Então essa aqui é a diferença Do 1 para o 2 Do 0 para o 1 né Na verdade Do 0 para o mais 1 Não tem tanta 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 diferença Mas há uma melhora sim O que dá mais diferença É você não ter nada E colocar por exemplo O primeiro um dos dois né Mas de um para o outro Não tem tanta Tanta diferença Agora quando chegar O terceiro Vai valer mais a pena ainda De usar Com toda certeza E antes que eu me esqueça Eu vou lá fazer O negócio do Gary Vamos lá Fazer o esquema do Gary Que é o que há Eu vou ter que Dar cabo Vou ter que dar cabo Infelizmente Não tem outra Outro destino Para o Gary Nesse momento A partir do momento Que ele está chorando Lá pela morte Da Milicente Não faz mais nada Ele fica só repetindo A mesma coisa Lembrando que Se você matar ele antes De fazer a quest Da Milicente Ele não vai dropar Isso aqui Que ele vai dropar agora Tá Que é o talismã De tela do bando O talismã É o que aumenta 8% O efeito dos encantamentos Esse aqui aumenta É 4 ou 6% Acho que é 4% Assim Da tela do fiel E o outro aumenta 8% É o melhor que tem Se você quiser usar Está aí Tá certo? Então eu vou voltar Eu poderia voltar A usar a bênção da Tervor Não sei É que o HP está tão alto Agora E o Equipe Loge Está tão alto Está tudo muito alto Parece que a diferença Está menor Mas está boa a diferença Mas é que quando você olha As barrinhas Ela já está tão alta Que em termos de Barrinha Parece que não está Fazendo tanta diferença Mas está Ou não está Sei lá Tudo uma ilusão Onde eu estou? Profundeiras abandonadas Catedral dos abandonados É aqui? Onde eu parei? É Então Para continuar Até chegar nos dois dedos Eu tenho que Simplesmente encostar Nessa parte de trás Que aí aparece mais uma área Bem parecida Digamos assim Com a área Da catacumba Depois do Vigilantes do Abismo A entrada da catacumba Igualzinho Que abre um caminho novo Olha só Que coisa Cuidado com a galera daqui Viu? Vamos pegando os braseiros Que tem no chão O pessoal daqui É extremamente forte Eles usam loucura Umas coisas boas aqui Umas coisas boas Olha só como ele fica brabo Ixi Dá para brincar não É direcionada a magia dele Bem direcionada Não é aleatório não Coisa aqui atrás Escondida Tem um negócio bem escondido Aqui atrás Como é que pega isso? Como é que pega esse negócio aí? Será que está no andar de baixo? Acho que está no andar de baixo Não tinha reparado naquele item Como é que pega aquilo? Está no corpo ali Será que dá para abrir uma passagem secreta por aqui? Ué? Aqui tem aquele ali Não dá para ir agachado? Aí tem roxinho Ué Como é que pega esse item? Uma mensagem Primeiramente Atraindo Para fora inimigo Como é que eu atrai para fora? Será que eu matei alguém ali? Ah Pode ser Pode ser que eu matei o cara ali dentro E agora dropou o negócio lá dentro Será que é isso? Pô que bizarro, né? Calma aí Calma aí Pessoal Estranhamente Eu recarreguei a área E não tem mais aquelas barracas aqui Não estou podendo entrar O porquê disso Eu não faço a menor ideia Agora sim Vem o olho de Yellow 5 olhos de Yellow Perfeito Objetivo Continuar descendo Livro de Receitas Livro de Receitas do Frenético Dá para fazer mais itens frenéticos Está tocando seu violino Livro de Receitas do Frenético 2 Cadê você? Dá para fazer agora Pedra de Chama de Frenesi Novo item Para curar o Frenesi Daqui eu já começo a cair Aqui vem a parte interessante Onde a chance de morrer É mais de 8 mil Aqui para frente No outro Olha só Pulos de Fé, né? Pulos de Fé Simples assim Se não tiver Fé Não sobrevive Frenesi Inescapável Mais uma magia de loucura É, mas de novo Essa parada De estar com a barraca De novo O negócio da barraca Me proibindo De pegar o item Tem que recarregar a área mesmo Para pegar o item Nossa Que loucura Mentiroso Adiante Deve ser mais aquele Olhos de Elog Vou dar um kit Load Game Para ver se muda Isso aqui Não é possível Isso é muito estranho Outras vezes que eu explorei Aqui não tinha essas Barracas Impedindo Onde eu estou? Escudo de pedra Com brasão de dedo Oi? Como é que eu cheguei aqui? Nem estava pensando em vir ali para o fundo Mas o jogo me mostrou Esse escudo de pedra aí é bem legal, pessoal Porque ele causa frenesi Nos seus inimigos Tá, acho que eu entendi O que tem que acontecer Acho que eles tem que usar a chama de frenesi Aqui, ó Para estourar a barraca Deve ser isso Será que é a chama de frenesi mesmo? Tá falando ali Tente inimigo, né? Todo mundo está deixando essa mensagem aí De tente inimigo Ah, é que no caso aqui não tem nenhum inimigo Depois eu vejo o que tem ali E falo para vocês, tá? O importante é que conseguimos descer tudo A Ieta apareceu novamente Eu vou dar uma subida de nível Mais um de fortitude Conversar com a Ieta Oi, Ieta Ah, então você também está aqui, não é? Eu percebi como falamos Eu vou ser uma filha E você Talvez, um Senhor Vá para a porta Depois de descerar você De suas posições Vá para a porta E os três dedos vão te convocar E o fogo do caos Find a compra dentro Vá para a porta Depois de a porta Depois de descerar Ela dá a dica Que se eu quiser Me aliar A chama frenética Eu tenho que tirar Todo o meu equipamento E interagir com aquela porta Ali da frente Mas Eu vou fazer De uma forma Assim que Tenha menos chance De dar errado Para fazer A platina Em uma jornada só Certo? Por que? Por que? A partir do momento Que eu for tocado Pelos três dedos Eu vou ficar marcado Com as cicatrizes E vou ficar fechado E vou ficar fechado Nesse único final Eu vou ficar fechado Nesse único final Eu não estava com a câmera Eu estava sem a câmera Desculpa Eu não sei que hora Que eu tirei a câmera não Então eu vou ficar fechado Nesse final aí Da chama frenética Só que dá Para eu chegar lá Depois do último chefe Fazer o backup De save Fazer os finais normais E depois Entrar nesse final Aqui da chama frenética Sendo que Se eu entrar agora Nesse final da chama frenética A Melina Vai ficar brava comigo E aí não vai ser ela Que vai ser queimada Lá na forja do gigante No caso Eu iria no lugar dela Aqui na forja do gigante Vai rolar uma cutscene A mais Diferente Caso eu Aceite a chama frenética Agora Só que tem um porém Se eu aceitar a chama frenética Eu vou ter que desfazer A chama frenética Usando a agulha de Mikela Isso só dá para fazer uma vez Ou seja Vai que eu chego no final Faço o final da chama frenética E Ou sei lá Eu não faço o final da chama frenética Retiro A chama frenética Do meu corpo Uma vez E aí eu vou perder o final Da chama frenética Vocês entenderam O que eu quis dizer? Assim não vai ter chance nenhuma De eu perder os finais Basicamente É isso aí Só que Aceitando a chama frenética Depois Eu vou perder uma cutscene Ali na forja Onde A Melina Se sacrifica Se queima na forja E se eu Só aceitar Depois da chama frenética Não vai aparecer A cutscene Da Melina Brava comigo No final Da chama frenética Certo? É isso que vai acontecer Mas eu vou mostrar Lá no final Vou explicar melhor Tudo que for Para explicar É meio confuso É difícil de explicar É muito difícil de explicar De verdade O que importa É que eu vou fazer o seguinte Eu não vou entrar agora na porta Deixa aí Já deixa no gatilho Quando eu matar o último chefe Eu venho para cá E só aceito a chama E pronto Sem chance de errar Beleza? Vamos explorar o resto Que tem para cá E eu acabo chegando Lá nas profundezas Da raiz Que coisa não? Que é ligado Com a quest Lá da FIA É a área da quest Da FIA Depois de tanto tempo Chegamos aqui Tem muita coisa Para fazer aqui Tem muita coisa Vamos pegar Os itens Que não custa nada pegar Pedra de Forja 6 Descendo, descendo Abismos da raiz profunda Pior que é muito ruim Quando você explica uma coisa E acha que ficou mal explicado É difícil de explicar Esse negócio de finais Fiquei meio assim Com essa minha explicação E meio com o pé atrás Mas se tiver qualquer dúvida Pessoal Deixa nos comentários Aí Que eu tiro a dúvida Acho que seria bom Até fazer um vídeo Só a respeito disso Falando dos finais Para explicar direito Formigas voadoras Passando Descendo com toda cautela Ali em cima tem item Então vou ter que ir lá Oi formiguinha Eu vou deixar na descrição Uma explicação melhor Na descrição e no comentário fixado Uma explicação por escrito Disso tudo que eu falei aqui Que aí dá para eu Rassassinar melhor Dá para eu editar melhor Seguir uma linha de raciocínio Mas Do início ao fim Talvez eu tenha deixado Alguma coisa lá para cima Ai Uh Achei que ia dar errado O arriscado Que isso Tô na dourada Pô Três formigas voadoras Assim Não dá não Calma Calma As formigas Até que estão fraquinhas Agora que elas não desçam Não vão descer não Penta kill Acabei de fazer um Penta kill De formigas Maravilindo E outras formigas Já estão com medo E já estão se jogando Na árvore Sozinhas Só de medo Flechinha de ouro Só me resta descer Descer E descer Se pelo menos Eu tivesse Me ajude Primeiramente Me ajude Ajude quem Ouça atentamente Eu quero ir para casa Tente baixo É claro Vamos lá Chegamos na pontinha Sem item adiante Não me diga E ali É para lá que eu volto Entendi Espera aí Mas tem coisa Desse lado Também Esse lado É o começo Da área Chegamos no começo Da área Onde tem o avatar Da terra Ali do lado Lembram Tudo está ligado Qual o nome Dessa graça É a graça Do topo Da grande cachoeira Topo Da grande cachoeira Vou vir Vim daqui De cima E dá para descer Por aqui Que é onde começou Tudo a exploração Lá Firmeza pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse vídeo Se gostou Não esquece De apoiar o canal Deixe sempre o joinha Favorito Comentário Se inscreve no canal Se não está inscrito Desculpe aí Qualquer Falha na explicação De ficar Entendível Inteligível Mas Fiquem aí também Com informações Nos comentários No comentário fixado E Na descrição Do vídeo Vou explicar melhor ainda Isso aí Tá Conforme a gente For fazendo Daqui para frente Então firmeza pessoal Obrigado mesmo Pela força Tamo junto Gostou do vídeo Jogê favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito E O nosso querido Guguinha Para ir de mão Gagobit Vai ficando por aqui Vamos embora Até a próxima Valeu E Tchau Tchau